A Eletra fabrica sistemas híbridos de tração para veículos urbanos, notadamente ônibus e caminhos urbanos. O sistema híbrido de tração é um sistema que gera energia a bordo. Então, na realidade, ele é um sistema autônomo, completamente autônomo, de geração de energia, e essa energia elétrica é o que movimenta o veículo. O que nós estamos procurando aqui hoje é 10 milhões de reais, sendo que 70% disso é para ser usado no Brasil e 30% disso é para ser usado no exterior. Legenda Adriana Zanotto